No dia 10 de fevereiro de 2017, Eduardo Cunha relatou ao juiz Sérgio Moro como funcionavam os esquemas envolvendo as empresas, as transferências de dinheiro, os trash, famosos trash, e também algumas indicações de que funcionavam na Petrobras, mostrando inclusive que o grande coordenador, o braço direito de quem fazia movimentação na Petrobras era Michel Temer. Acontece que diferente da reação do juiz Sérgio Moro, por exemplo, quando se trata de Lula, da Dilma ou alguém da esquerda no geral, o juiz Sérgio Moro não o acusou no fato e falou, mostrou a opinião dele, veja bem, um juiz dando a opinião dele, falou que na verdade o que o Cunha queria fazer era chantagear o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer. Em outros sites fala-se também que o Cunha teria tentado intimidar o Temer. Quer dizer, é tipo assim, o cara é do PMDB, o Eduardo Cunha é acusado dos maiores processos de corrupção no Brasil, mas o depoimento do Cunha, quando vai falar sobre Michel Temer e sobre a base que derrubou o governo da Dilma, eles são estranhamente meio que protegidos, ninguém vê, ninguém sabe. O José Serra, por exemplo, foi denunciado, ninguém fala no assunto, não tem ninguém correndo atrás dele e não tem ninguém chamando o Temer de comandante máximo da corrupção no Brasil. Não tem ninguém acusando o Temer de nada disso, apesar de que os delatores estão falando cada vez mais que sim, Michel Temer pediu propina, recebeu propina e também distribuiu essa propina. Hoje os governos do PMDB no Brasil estão enfrentando sérias crises, porque também todos estão envolvidos nesse processo de corrupção, desvio de dinheiro e também na questão de privatização, ou seja, na entrega de estatais. O site aqui, falando verdades, diz o seguinte, Cunha delatou o Temer para Moro e o juiz diz que isso é apenas uma chantagem contra Temer. Eu vou deixar os links para que você possa ler. Enquanto isso, seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas, aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto. Se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos para a gente levar reflexão a todas as pessoas. Ele diz aqui o seguinte, É interessante ver como a reação do juiz tucaníssimo Sérgio Moro Cunha entregou o Temer em depoimento e hoje o juiz diz que Cunha tenta chantagear Temer. Será que o tucano teria a mesma reação caso alguém falasse de Lula em depoimento? Bom, pessoal, eu sei que nesse ponto aqui muita gente vai dizer Ah, o site falando verdades é partidário, isso daí é de esquerda, é comuna, é não sei o quê. Pois bem, a gente aqui mostra os dois lados da notícia. E aqui a notícia que estarão falando verdades é justamente sobre isso, apenas a chantagem. Vamos ver então no site que pertence a Globo, aqui ó, G1. Moro afirma que Cunha tentou constranger e intimidar Temer. No dia 10 de fevereiro de 2017, a mesma data do site aqui falando a verdade. E despacho nessa sexta-feira o juiz Sérgio Moro afirmou que o deputado cassado Eduardo Cunha, mesmo preso, não abandonou o modo operante de extorsão, ameaça e chantagem e tentou constranger o presidente Michel Temer, o honestíssimo senhor Michel Temer. A gente vê que o Sérgio Moro atua como uma espécie de advogado de certas pessoas. No caso, ele tenta invalidar, desqualificar o depoimento do Eduardo Cunha, embora seja tão rico com detalhes. Eu vou deixar aqui o link para vocês aqui, todo o depoimento dele, que são três partes. Esse aqui vídeo tem uma hora, mas aqui embaixo vocês vão ver também que tem os outros vídeos. Então, vou deixar aqui. O depoimento do Cunha foi muito rico em detalhes. Mesmo assim, o juiz Sérgio Moro, ao manifestar a opinião dele, ele tenta desqualificar e, digamos assim, não se esforça para apurar o que o Cunha está falando. Se a justiça é cega, as informações precisam ser averiguadas. Nem mesmo o Ministério Público mostrou muito interesse em perguntar, saber direito, já não tinha aquela quantidade de procuradores do Ministério Público. Parece assim, dá a impressão para a gente que a justiça tem um propósito. Tem um propósito e esse propósito tem um partido. Essa é a impressão que fica. E isso eu falo com vocês com pesar, porque o Brasil precisa de uma operação Lava Jato e que a justiça se aplique a todos os partidos. O PT fez corrupção, então pega o PT. Mas o PMDB fez também, então pega também. Quem é o Temer? Então derruba o Temer. Não derrubaram a Dilma? Eles não estão falando que agora estão moralizando tudo, então derruba quem quer que seja. Preciso reformar, tirar todos os políticos. Então que tire todos os políticos e coloque novos políticos. O que não pode é criar milícia, que é como a gente está percebendo o que está acontecendo. Criação de milícia, tanto na política, porque se você persegue uma classe política, você mantém e fortalece a outra. E isso não é bom. Quanto também em outros setores. Então isso é trágico, isso é triste ver que um juiz emite a sua opinião pessoal defendendo uma pessoa que é acusada inclusive por outros delatores e desqualificando o depoimento de alguém que tem muito a contribuir. Quando o Cunha foi preso, todo mundo falava, a grande mídia falava que o Cunha vai entregar fulano, tetrano. Como esses blogs aqui, esse Imprensa Viva, que inventa muita notícia, vocês têm que ter cuidado com esse Imprensa Viva. Eu vou utilizar aqui só para usar como mau exemplo no caso. Prisão de Cunha pode devastar o PT na Lava Jato. Lula permanece calado sobre o assunto. Então assim, agora que o Cunha falou, e aí não devastou o PT, não pegou ninguém, está entregando o Temer, e aí como é que fica o Imprensa Viva? Qual a opinião que ele forma sobre isso? A questão é que o Imprensa Viva foi criado para perseguir o PT. Então é uma obra midiática. Você não deve levar o Imprensa Viva a sério no que se trata de informação. Você vai ver que ele tem ligação política. Só que, por exemplo, você vê aqui as pessoas. Meu malvadão favorito, bota tudo na cadeia, Cunha depois entra. Rita de Cássio Martins Marques. É preciso registrar o nome dessas pessoas que adoravam o Eduardo Cunha porque eles pensavam que tinha uma chance de colocar o Lula na cadeia através do Eduardo Cunha. Essas mesmas pessoas, se vocês forem ver no Facebook, agora estão caladas porque o Cunha não entregou o Lula e sim está entregando o presidente deles. Então, muitas inverdades foram geradas com a prisão do Cunha e agora que o Cunha resolveu falar, o juiz Sérgio Moro diz que ele está tentando intimidar o Temer. Como é que você faz uma coisa dessa com o meu presidente? Agora que ele começou, deixou-me trabalhar. O meu presidente não fez isso não. Ele é inocente. É mais ou menos isso que a gente tem a sensação que o juiz Sérgio Moro está fazendo. A notícia também foi publicada aqui na Veja. Ao negar a liberdade, Moro diz que Cunha tentou constranger Temer. Quer dizer, toda a grande mídia tenta passar para a população pública que Moro realmente, aliás, que Cunha realmente tentou constranger Temer. E tudo que Cunha está falando é porque ele é inimigo histórico de Temer, então ele deve estar querendo acabar com Temer. Quando a gente sabe que, na verdade, como diz Ciro Gomes, Temer era homem do Cunha. Eles eram amigos históricos em todos os esquemas que eles faziam. Agora o Sérgio Moro está achando que, não, como é que faz uma coisa dessa? É meu amigo, você não pode fazer isso. Inclusive, no depoimento, o Cunha chamou o Temer para depor, e daí o Cunha mandou 41 perguntas. Dessas 41 perguntas, o amigo Sérgio Moro vetou 21 perguntas. Todas essas perguntas aqui, que eu vou deixar o link para que você possa ver, porque são perguntas decisivas. Por exemplo, aqui, Vossa Excelência foi comunicado pelo Nestor Severo sobre uma suposta proposta financeira feita a ele para a sua manutenção no cargo. Todas as perguntas que o Cunha está fazendo aqui, ela tem um sentido. O Cunha é muito inteligente. Ele pode ser o que for, mas ele é inteligente. Então, ele ia pegar as respostas e vai montando o quebra-cabeça para lá na frente ele mostrar toda a verdade. Só que o amigo, o amigo Sérgio Moro, tratou de vetar as perguntas. Não, isso daqui não pode perguntar para o presidente. Eu me pergunto se essas perguntas podem então ser enviadas pelo STF para o Temer e se também vão ser vetadas. Quer dizer, existe uma proteção? Eles foram capazes de... O Sérgio Moro foi capaz... Agora ele fala que o presidente tem que ser protegido porque é presidente da república. Mas foi ele, o Sérgio Moro, que liberou, ligou para o Jornal Nacional. Olha aqui, eu estou com uma gravação da presidente do Brasil, Dilma Rousseff. É possível escutar a voz dela. É dela. Ele ligou, ele se comunicou com o jornal, com a Globo para dar as informações. E agora ele se mostra preocupado com isso. Enquanto isso, o Ministério Público, que tinha identificado o comandante máximo do esquema de corrupção no Brasil como sendo o Lula, parece que fica calado e, sabe, deixando bem claro que existe sim uma perseguição na justiça brasileira e que a briga, de fato, não era para o combate à corrupção e sim para tirar determinado partido do poder para que o outro lado, esse que a gente está vendo hoje, para que ele entre no poder e as consequências estão aparecendo. O Brasil quebra cada vez mais a economia, o movimento dos policiais nos estados já estão começando e o futuro não parece muito bom para o Brasil. Infelizmente, nós estamos nessa situação. Como mudar isso, pessoal? Vamos falar de coisa boa? A chance que nós temos para mudar isso é a conscientização das pessoas, porque ainda, ainda nós poderemos, quem sabe, em 2018, consertar isso, tirando toda essa corja do poder. E é preciso começar uma campanha a partir de agora. Não é em cima da hora. Então tem que conversar com as pessoas, explicando quem são essas partes envolvidas, o que eles fizeram, registrar tudo. Aí fazer uma campanha para que o povo tire essas pessoas do poder finalmente e eleja uma classe política nova, disposta a fazer mais pelo país. Então temos uma luta aí pela frente, precisamos fazer isso e trabalhar nesse sentido. Eu conto com vocês para isso e a gente se encontra, então, na próxima notícia. Compartilhe nossos vídeos, baixe também nossos vídeos e compartilhe nas redes sociais. Vamos levar a reflexão a todas as pessoas. Um grande abraço e até a próxima notícia.